O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, teve número recorde de participantes. Mais de 600 municípios aplicaram as provas neste domingo para quem está em busca da conclusão dos ensinos médio e fundamental. O participante que alcançar a nota mínima no exame deve procurar a Secretaria de Educação ou o Instituto Federal indicados no ato da inscrição para ter acesso ao certificado de conclusão.